O Rio de Janeiro vai receber entre os dias 23 e 28 deste mês o maior evento católico do mundo, a Jornada Mundial da Juventude. Nesta edição, o público estimado é de um milhão e meio de pessoas. E toda a segurança do evento, de autoridades e de participantes já está sendo acompanhada por centros de inteligência. Para se estruturar para a Jornada Mundial da Juventude, que vai ocorrer no Rio de Janeiro, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, tem aproveitado as experiências de monitoramento e solução de conflitos obtidos durante a Copa das Confederações, além de outros grandes eventos, como a Conferência Rio Mais 20, em 2012. O trabalho para garantir a segurança é feito em várias frentes integradas e conta com a parceria de autoridades do Vaticano. Estiveram principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo. Nossas equipes de inteligência estavam com eles. Foram traçadas várias linhas de ação, várias hipóteses, etc. E isso envolvendo, claro, todos os atores ao mesmo tempo. O Sistema Brasileiro de Inteligência é composto por 35 órgãos de 15 ministérios. E é aqui, no Centro de Inteligência Nacional, dentro do prédio da ABIN, que ocorre a troca de informações observadas por esses órgãos, 24 horas por dia. Em Brasília, esta sala está ligada diretamente aos Centros de Inteligência, no Rio, sede da Jornada, e em Aparecida do Norte, São Paulo, onde o Papa vai celebrar uma missa. Com informações em tempo real e imagens transmitidas por telões, já é possível acompanhar, por exemplo, como está o trânsito, o tráfego aéreo, possíveis ações do crime organizado, ameaças terroristas e até atos de protestos. As manifestações não serão problemas, absolutamente. A manifestação é uma coisa que está absolutamente... Temos que encarar com total naturalidade e, claro, olhar, acompanhar, para evitar que aquelas manifestações tenham uma repercussão a ponto de prejudicar o grande evento. O ministro garante que o governo brasileiro está atento à segurança do líder da Igreja Católica em qualquer situação. Certamente está se olhando minuciosamente o que pode ser feito para evitar uma situação qualquer constrangedora ao Papa.